O comitê de campanha, sábado à noite, a turma com uma vontade muito grande de transformar o Brasil. E eu quero compartilhar isso com vocês e agradecer. Agradecer a cada pessoa que pegou uma bandeira na mão, que colou um adesivo, ou que conversou com uma outra pessoa sobre a importância de votar no Lula, no Edgar Preto, no Olívio Dutra e também para a deputada federal no nosso mandato, que é um mandato para a transformação, para a mudança do Brasil e que nunca nos dobramos diante de qualquer das injustiças. Eu sempre disse que enfrentar o fascismo era por todas nós. Quando nós fizemos todo o enfrentamento com o ódio, o terror de um parlamentar de quinta categoria que acabou por força do golpe e por força das fake news, chegando à presidência da República e que tornando-se um genocida, que logo em seguida será julgado, quando nós fizemos o enfrentamento a tudo isso, nós fizemos por todas nós, por todos nós. Mas amanhã domingo, quando você estiver indo para a urna, pense com o seu voto, com o teu voto, com o ti e com todas as pessoas que tu amas e aquelas outras pessoas, sobretudo as que mais precisam da gente. Aqueles que estão mais abandonados socialmente, aqueles que são atingidos por um convívio do ódio. Eu peço que eu vote 13,70 para seguir na luta, mas peço para o Lula, para o Orígo, para o Edgar, com muita confiança, que amanhã será o verdadeiro dia que nós esperamos. Este domingo é o domingo do ele não, nunca mais, por tudo que nós votamos, por tudo que nós somos, por coerência, decência e por um Brasil justo. Muito obrigada e um grande som de Brássica.